Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre a participação de Zé Vaqueiro na live Cabaré onde a live tinha Gustavo Lima, Leonardo, Xande Avião e Raíssa e a rodada Nessa live, Leonardo falou que Zé Vaqueiro era um vaqueiro atualizado mas antes de ouvir o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre Elias Monkibel onde Rony Von, o cara que fez sucesso com a música lá nos anos 60, 70 falou pela primeira vez da música logo após Elias Monkibel estourar em todo o Brasil caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para você ir lá e dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante Pois é rapaziada, no último fim de semana aconteceu a live Cabaré onde teve Gustavo Lima, Xande Avião, Raíssaia Rodada e Leonardo porém nessa live teve algumas participações, entre elas Zé Vaqueiro, DJ Ives, Natan ou seja, aquelas pessoas de lá da produtora Vibe de Xande Avião e o momento que me chamou bastante a atenção foi quando ali Leonardo e Xande Avião começaram a brincar com Zé Vaqueiro e nessa brincadeira Leonardo falou que Zé Vaqueiro era um vaqueiro atualizado ele não falou em tom de polêmica, falou em tom de ironia mas foi de ironia assim, em tom de brincadeira mas foi um momento muito interessante, muito assim, muito engraçado e eu resolvi compartilhar aqui para vocês, vamos ver Posso chamar um amigo meu para cantar com nós aqui? Por favor Ó, esse cara aqui é iluminado, faz parte da minha empresa que se chama Vibe o Gustavo estava ouvindo ele lá naquele barquinho, como diz o Raíssa Rodada e ele foi o cantor mais ouvido no YouTube de 2020, graças a Deus O meu nome é extraordinário O nome dele é Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro, você é conhecido demais O original, vem meu Zé Vaqueiro, meu menino Boa noite Olha o sapatoma, olha o sapatelo Zé Vaqueiro, tudo bom com vocês? Esse menino estoura, olha o sapatelo Fala português aí Como eu sempre falo, eu sempre sonho com isso Sempre sonho com isso Se o cara entra na briga com um sapatelo desse aí, rapaz Ele sai na frente Já sai na vantagem, né? É verdade Seja bem-vindo, meu irmão Se você mandasse, eu procurava uma pessoa O nome dele é Zé Vaqueiro Ele é cantor, no meio de 100 pessoas Jamais eu ia abordar esse rapaz Tu viu aí? Com esse traje tão moderno Tão moderno Parabéns, Zé Vaqueiro O Vaqueiro atualizado O Vaqueiro é muito moderno É o Vaqueiro do futuro É, assim O sapatinho caro, enfim Zé Vaqueiro tem quantos anos? Que a gente compra no mercado Ô Zé, tu tá com quantos anos? 22 22 Puta que pariu Fodeu nós Bem novinho Fodeu nós Vocês me chamando de ver Bora cantar? Ele é o 6 Bora cantar? Vamos lá, Zé Vaqueiro Vamos lá, sucesso Uma das músicas mais tocadas do país O nome dele é Zé Vaqueiro Bora Senta essa vibe Eu sempre Sonhei com isso Simbora Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Essa semana Essa semana eu não dei mal Acordou expirado Ouvindo Zé Vaqueiro Ouvindo meu mel Meu mel Não diga Dá o tom pra mim Dá o tom pra mim, Gordinho Vai, dá só o tom pra mim Vai Dá o tom pra mim Estourando o tom pra mim Estourando o gato Estourando o tom pra mim 22 anos 22 anos A cara de um vaqueiro não Bem apanhado É porque é um vaqueiro do futuro É um cara do vaqueiro moderno Olha o sapatão Olha que botina do caralho É feito de couro de pica Olha que coisa linda É isso aí Parabéns Bora cantar aquela? Que voz linda que ele tem Dessa música Tá a história da Você entrou na top 50 agora E eu quando escuto essa música Eu só lembro de você Meu sonho é você cantando Com o Zé Vaqueiro Essa Até me arrumar aqui Pra escutar Porque a gente O nome da música é Volta Comigo Bebê Volta Comigo Bebê É mais uma do DJ Vou cantar nós dois Salve Bora Chama Simora É o cara do momento O Zé Vaqueiro, hein É o Zé Vaqueiro E o embaixador Chama Cachaça camarão Mandando em pista Mandando em pista Literal Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Pois é rapaz Como vocês viram Leonardo brincando Com o Zé Vaqueiro Mas essa é a verdade Zé Vaqueiro é o Vaqueiro Atualizado Zé Vaqueiro A galera até brinca Aqui constantemente Nos comentários Nossa Zé Vaqueiro Será que Zé Vaqueiro Derruba Na faixa Não sei o que Mas faz parte Foi o nome que englobou nele E hoje já faz parte Como Zé Vaqueiro E o original Também Já pegou no nome Artístico dele E tá tudo certo O cara canta pra caramba E assim Zé Vaqueiro Está vivendo Dos seus melhores momentos O outro momento Muito importante Na participação De Zé Vaqueiro Nessa live Foi quando ele cantou A música Juntamente com Gustavo Lima Que ele não estava nem acreditando Naquilo que estava acontecendo Na sua vida Naquele exato momento Foi um momento assim Também muito interessante Porque eu acho que Nem nos seus melhores sonhos Ele iria imaginar Que um dia Ele iria estar cantando Ao lado de Gustavo Lima E ao lado de Leonardo Também Como ele cantou a música Meu Mel Que eu deixei pra vocês Verem anteriormente também E assim Eu acho que Cara É surreal Isso que está acontecendo Na vida dele Porque com certeza Todos Praticamente 80% Do brasileiro Que gosta da música Poupla Gosta do sertanejo Com certeza É fã do Leonardo E Zé Vaqueiro Cresceu ouvindo Leonardo E hoje Compartilhar um pouco Com ele Cantando junto E não tem valor Que pague Cara Essa é a palavra Mas assim Eu acho que A produtora Vai Hoje em si É uma produtora Que está crescendo muito A produtora Alexandre Avião E Alexandre Avião Também é um cara Que ele dá uma força Muito grande Para os seus artistas Porque Todos os lugares Que ele que está indo Ele está levando Vocês viram ali Ontem Ele levando Vocês viram ontem Vocês viram na live Ele levando Natan Levou Zé Vaqueiro Foi também com o DJ Ives E isso chamou bastante Atenção Então é um cara Que ajuda bastante Os músicos De sua empresa E isso é muito interessante Os músicos Dos cantores Né gente Mas deixa aqui Nos comentários O que é que você achou Da participação De Zé Vaqueiro Na live E a participação De Natan E o que é que você Está achando Do atual momento De Zé Vaqueiro Você acha que ele está Vindo melhor Os momentos De sua carreira Sim ou não Deixa que esse comentário É muito importante Bom gente Muito obrigado Espero vocês No próximo E aí E aí E aí